Bem, hoje o nosso videozinho vai ser de uma tag pra você me conhecer melhor. Então, são 25 perguntas aleatórias sobre mim. Pergunta número 1. Com o que você não pode sair de casa sem? Meu celular. Porque eu fico pensando que meu marido vai me ligar, alguma coisa vai acontecer, eu vou precisar ligar pra ele. E daí tu já viu, né? Ou vai, sei lá, eu gosto de sair com meu celular. E se eu saio sem... Marca favorita de maquiagem nacional e internacional. Bem, internacional não preciso nem falar, né? Mac. E marca nacional? Caraca, gente, isso é difícil. Eu tô em dúvida, sim. Mas eu vou falar. Boticário. Boticário. Qual sua flor favorita? Minha flor favorita. Quando eu era adolescente, a minha flor favorita era copo de leite. Mas depois, quando eu vim pro Brasil, já agora, depois de uma idadezinha, eu fui trabalhar numa casa de eventos. Eu era gerente de marketing lá. E lá eu aprendi sobre... Muito sobre flores. E eu mudei a minha favorita. A minha favorita hoje é a gipsofila. Muitas gipsofilas por todo lado. Ela é linda, gente. Ela é linda, linda. Loja de roupa favorita. Zara. Perfume favorito. Isso é difícil. Todos os doces? Eu amo perfume doce. Então, acho que doce. Aquele que dá vontade de comer. Saltos ou rasteira? Bem, a menina aqui, ela não foi muito assim... Sabe quando Jesus foi colocar o ingrediente de altura pra fazer a criança aqui? Ele pegou saleiro, tipo saleiro, fez só assim. Então, vou ter que dizer salto, porque a menina fica mais elegante, mais mulher. Cor favorita. Preto ou branco? Um dos dois. Você bebe energético? Amo Red Bull. Qual o seu hidratante favorito? Posso pegar? Só um minuto. Eu amo esse negócio aqui. Obrigada, minha amiga Laila, que não me deixou ficar sem aqui no Brasil. E mandou pra mim de presente. É o Sweet Pea, da Bath & Body Works. Ai, gente. Pode cheirar aí? Cheira aí. Ai, gente. Esse é muito bom. Tipo, se eu passar em mim agora, eu vou ficar me cheirando. Então, melhor, melhor não. Deixar aberto pro cheirinho. Zalado. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Quando pretende se casar? Tipo assim. Só casar, né? Desde os meus 19 anos. Gente, eu casei com 19 anos, mas o meu casamento é lindo. Glória a Deus, eu acertei. Porque se eu não tivesse acertado... Amém, eu acertei. Casei com 19. Tô com 30. Então... Já me casei há muito tempo. Você se irrita fácil? Pode ser mais ou menos? Antes eu me irritava mais rápido, assim, mais fácil. Hoje eu sou mais tranquila. Eu sou mais... Lay back. Eu sou mais... Relax. Entendeu? Sou mais tranquila. Esse barulhinho é o meu cachorrinho. Vem cá, Harry. Vem conhecer o pessoal do blog. Olha só como ele é lindo. Não, nada de beijo. Não gosto de beijo. Não gosto. Esse é o meu Yorkzinho. Esse é fofo, amor. É, né? Não é isso? Manda beijinho pra câmera. Não é isso? Ok. 12. Você rói unhas? Não. Mas eu ia quando criança. Vem... Vem... Vamos adiantar, que senão eu vou ficar muito longa. Você já chegou perto da morte? Já. Quando eu era criança, eu me afoguei. Eu fui com umas amigas, perto do rio, na casa da tia de uma outra amiga. A gente ia lanchar lá. E tinha chovido muito, o rio estava cheio. E o banquinho que a gente sentava não estava lá. Daí, quem é a guerreira que diz, eu pego o banquinho, vamos fazer uma corrente humana. E eu pego o banquinho. Lá foi eu, gente, pegar o banquinho. Quando eu puxei o banquinho, a água levou. E como o banquinho era pesado. E eu era leve, porque era uma grela que dava dó. Eu era muito leve. Fui embora. O banquinho, eu e as minhas amigas. Te amo, Mônica e Poli. De verdade. Sério, eu te amo. Eu sei que não foi culpa de vocês. Beijo. Me soltaram. E eu fui embora com a correnteza. E como estava muito forte e me levou para baixo, eu não conseguia levantar. Porque a correnteza me jogava para baixo. Gente, eu tinha nove anos. Então, eu só sei que eu estava desistindo. Porque tudo que eu agarrava, soltava. E foi quando eu pensei... Morri. Eu morri, eu morri. Adeus, vida. Adeus, mãe. Adeus, pai. Adeus, irmão. Adeus, todos. Foi bom conhecer você. Adeus, vlog. Só que, como um milagre, quando eu pensei em desistir, eu peguei uma correnteza. Que me jogou para perto de um barranco. E ali eu consegui me agarrar. E eu subi. Porém, não tinha ninguém do outro lado. E cadê as minhas amigas? Onde foram as minhas amigas? Eu nem sabia onde eu estava. Eu não estava muito longe da casa, gente. Juro. Era assim. Como daqui e ali. E eu comecei a gritar, eu comecei a gritar. Finalmente, uma senhora me ouviu. E eles fizeram a verdadeira corrente humana. Aquela que a gente não solta por nada. E me resgataram. Eu abracei aquela mulher como se... Como se ela fosse a última coisa para se abraçar no dia, no mundo, na vida. E ela me salvou. E quando eu estou correndo pela rua toda molhada, sem chinelo, sem nada, tudo tinha ido embora, gente. Tudo tinha ido embora. Eu vejo o meu tio e descobri o que as minhas amigas tinham feito. Elas tinham voltado para a escola para chamar o meu tio, que era o diretor, para vir me salvar. Ele ia muito me salvar. Então tá, gente. Essa é a minha experiência quase morte. Por isso não gosto de rio. Não gosto de... Eu amo mar. Mas eu não gosto muito de brincar com esses negócios de água, porque eu acho algo muito traçoeiro. Onde você estava três horas atrás? Na cama? Dormindo? Verdade. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Semana passada. Semana passada. Você assistiu algum filme nos últimos cinco dias? Assisti. Simplesmente Alice e Joran. Eu cheguei muito. Muito, muito, muito naquele filme. O que você está vestindo agora? Essa blusa. Segredo de blogueira. A parte de baixo, você não precisa se preocupar, mas eu estou usando um shortinho jeans. Última comida que você comeu? Cereal. Cereal. Daqueles Nescau de bolinha. Aquele que vem a branca e a preta. Qual o seu animal favorito? Harry. Vem cá. Vem cá. Poxa, vem cá cachorro. Que feliz. Vai ficar deitada aí no meu chão o tempo todo. Eu estou lhe chamando. Harry. Por que tu não quis vir para a câmera? Por que tu não quer participar do blog? Qual o teu problema com o blog? O Harry, gente. É Harry de cabeludo, tá? Ele é grandão assim, porque eu não queria que ele morresse cedo. Eu não gosto de perder as pessoas que eu amo. O Harry é o meu bicho de estimação preferido. Tchau. Quais seriam as férias do meu sonho? Bem, tem uma agência que eu conheço que ela faz um pacote muito interessante. Que ela começa na Europa, ela passa em Dubai e ela vai para Israel. Ou ela da Europa vai para Israel e volta para Dubai. Eu acho que... Essa daí. Quais seus planos para hoje à noite? Tem uma reunião de trabalho. Com uma das empresas que eu faço consultoria. E... Um cineminha, quem sabe? Para assistir um certo filme. Chamado Velozes e Furiosos. O que você está ouvindo agora? Bem, agora eu estou ouvindo... Eu. Mas se for de música, há pouco tempo eu estava ouvindo... Nada mais, nada menos que... Brooke Fraser. Vamos ver. Ai, essa música do Jack é tudo bom. Você coleciona alguma coisa? Não? Amigos? Acho que isso não pode. Se eu colecionar alguma coisa... Não. Será que eu devia colecionar alguma coisa? Você come fast food? Gente... Deixa eu contar algo. Tipo assim... Eu morei nos Estados Unidos... Dos meus 14... Até os meus 28. Foram 14 anos de muito fast food. Eu como. Mas depois dos 30 eu tento maneirar. Mas eu posso dizer o meu fast food predileto? Tá emocionado. Pode ser mais de um? Burger King. Starbox. Taco Bell. Eu vou me segurar nos outros. Top 3. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Então meninas, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Toda hora eu não sei o que falar. Se eu falo tag em inglês, se eu falo tag, tag em português... Ah, vocês entenderam. Então, se você gostou, clique em gostei. Então é isso aí, beijo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.